Olá, amigos do meu canal no YouTube. Se você apoia essa iniciativa, clique em gostei. Neste vídeo, apresentarei o uso do algoritmo da subtração para calcular 848 menos 159. Quanto que dá? Começamos escrevendo o 848. Abaixo dele, escrevemos o 159. Devemos ter o cuidado de posicionar algarismos que correspondem a uma mesma ordem em uma mesma coluna. Por exemplo, o último 8 do 848 representa 8 unidades e ficou exatamente acima do 9 do 159, pois esse 9 também corresponde à ordem das unidades. Muito bem. Agora que os números já estão bem posicionados, desenhamos um traço horizontal abaixo do 159 e colocamos o sinal característico da operação de subtração do lado. Agora podemos começar nossa subtração olhando para a ordem das unidades. Fazemos a pergunta De onde tem 8 unidades, podemos retirar 9 unidades? Você vai dizer que não. Então, olhamos para a ordem seguinte e vemos se podemos tomar uma dezena emprestada e transformar em unidades. Para nossa alegria, dá para fazer isso. Então, tiramos uma dezena dessas 4 que temos aqui. Ficamos com apenas 3 dezenas. A dezena que retiramos vale 10 unidades. Juntando com as 8 unidades que já tínhamos, ficamos agora com 18 unidades. Veja que escrevemos o número 848 como sendo 830 e mais 18 unidades ali. Bom, de 18 unidades, podemos retirar 9 unidades. E, é claro, restam 9 unidades ainda. Resolvemos o problema na ordem das unidades. Vamos olhar agora para a ordem das dezenas. Temos agora 3 dezenas e desejamos retirar 5 dezenas. Não dá. Então, olhamos para a ordem seguinte. Temos aqui 8 centenas. Retiramos 1 centena e, assim, restam apenas 7 centenas. A centena que retiramos vale 10 dezenas. Como tínhamos 3 dezenas, ficamos agora com 13 dezenas. Agora sim, de onde existem 13 dezenas, podemos retirar 5 dezenas. Fazendo isso, restam apenas 8 dezenas. Olhamos agora para a ordem das centenas. Restaram 7 centenas e desejamos retirar 1 centena. Podemos fazer isso com tranquilidade. Restam apenas 6 centenas. Assim, 848 menos 159 é igual a 689. Nessa subtração, 848 é o minuendo, 159 é o subtraindo e 689 é a diferença, o resto. Se você tiver 848 reais e gastar 159 reais, ficará apenas com 689 reais. Se você quiser conferir que a subtração foi realizada corretamente, basta realizar a operação oposta, isto é, basta realizar uma adição. Ao adicionar 689 com 159, o resultado deve ser 848. Se não der 848, a conta foi realizada de forma incorreta. Mais uma vez, para nossa alegria, 689 mais 159 é mesmo igual a 848. Assim, nossa continha foi feita corretamente. Se você gostou, clique em gostei. Você pode fazer como um rômulo e dar uma sugestão para a próxima subtração que apresentaremos aqui no canal. Não esqueça de deixar seu like e um comentário se você gostou deste vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!